Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a sequência dos preferidos do ano de 2014. Eu tenho a impressão que essa série de vídeos não vai acabar nunca. Porque eu não paro de fazer vídeo sobre esse assunto, eu não sei, eu tenho muita coisa, gente. Às vezes eu fico pensando, que vida é essa que eu fico psicótica por produtos de maquiagem, mas tudo bem. Bom, o tema de hoje vai ser lábios. Eu tenho os produtos aqui e eu vou começar então por lápis de boca. Eu vou começar com dois, três, que são representantes para as linhas que eu gosto, tá? O primeiro é esse slip liner da Catrice. Mas só que esses aqui é da embalagem de plástico da embalagem de lápis, mesmo que é um lápis, eu não gosto muito não. Infelizmente essa embalagem aqui só é exclusiva da Myrland, então vocês vão ter que achar lá, porque eu acho que eles são mais macios. Essa cor é uma cor que nem existe mais e eu usei ela no meu vídeo de preferidos para o outono. É um vinho super escuro, super bonito de usar. Aqui. E a segunda linha de produtos é esses Precision, não, não é não, Perfect Look da P2, P2, que são os lip liners também na embalagemzinha de girar. Essa cor que eu tenho aqui é 110 Chili, que é a cor que eu gosto de usar no verão, quando eu tô usando batom laranja. Porque esse é um vermelho alaranjado. Super macio, você pode usar esses produtos aqui, essa lip liner aqui como batom ou como liner, tanto faz. E ele é super macio. E por último é os lip liners da Rimmel London. E esse aqui é da linha Exaggerate. Exaggerate Your Lips. Ui, 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 ui. E a cor que eu tenho aqui é 045 Epic. Também está entre as prediletas. Eu adoro essa cor. E eu acho que tanto essa linha como a linha do One Thousand Kisses são ótimos. São os melhores lip liners do mercado de drogaria, pra mim, na minha opinião. Eles são um pouquinho mais secos que os liners da Catrice ou da Petswai. Mas eles duram mais, eu acho. Então, é isso. Essas três linhas que eu ia dizer que foram os prediletos do ano. E as cores também. Foram as cores que eu mais usei. Bom. Agora eu vou passar pra batons. Eu vou começar, peraí, só que eu agora... Eu tô sempre esquecendo alguma coisa. Peraí, só um momento. Eu vou pegar aqui os meus batons. Eu já falei isso pra vocês. Não vai ser novidade. Mas essas lip letters da Estor são as minhas prediletes. Você vê, não tem quase todas as cores. E esse ano elas continuam como prediletas. Eu queria só apontar duas cores que eu achei super, super legais e super interessantes de usar. Eu gosto tanto daqueles que são com a cor Intensa, que eles lançaram no ano passado. Por exemplo, esse aqui é dessa cor Intensa, que é um vinho muito bonito pra usar no inverno. Mas você tá vendo, a cor é bem mais clara do que aparece na embalagem. E uma outra cor dessa linha aqui, que eu gosto que é da linha normal... Cadê ele? Cadê você, filhote? Aqui. Esse aqui que é o Unguilty Pleasure. Esse aqui, eu andei com ele na minha bolsa que eu perdi a... O nome ralou aqui, não tem mais, não tem mais nada pra ver. Mas eu vou escrever aqui na barra de informações. E esse aqui, o 012 Unguilty Pleasure. Que é também um rosinha... Rosinha framboesa. Essa linha de lipatras são maravilhosas. Eu não tenho o que reclamar, mas eu falei pra vocês, eu adoro. Tanto que eu comprei quase todas as cores. Bom... Outro produto que eu gostei. Agora eu vou começar a passar para cores específicas. Pro verão, que eu usei muito no verão de 2014. Esse... Revlon... Essa lipater da Revlon. Na cor 063 Wild Watermelon. Que é... Esse vermelho. Esse vermelho super lindo, super fresco. Principalmente no verão. E é uma cor bem... Bem usável. Não fica exagerada no rosto. É a cor que eu estou usando agora, no meu lábio. Eu tinha esquecido como eu adoro isso. Mas eu usei bastante no verão. Uma outra cor... Um outro produto também, que é uma cor específica. É esse batom da Catrice. Da linha Ultimate Color. Não é aquele batom de gel. Porque aquele batom de gel... Não presta, não. Mas é o batom normal. E essa cor aqui é a 020 Maroon. Que é um nude muito legal para o meu tom de pele. Que eu sou uma MC45, né? Esse é um nude que fica super bom no meu lábio. Aqui embaixo. Muito legal. E é super hidratante esse batom aqui. Eu gosto dessa linha. E essa cor aqui é muito legal para o meu tom de pele. Para usar como um nude rosinha. Deixa eu ver. E por último, eu tenho aqui... Da Kiko. Eu... Adoro os batons mais carinhas da Kiko. Aqueles de R$ 6,90. Tanto esses da linha Matte, como o da linha Cremosa. E essa cor aqui também, que eu usei em muitas ocasiões. É a 607 da linha Matte. Que é um vermelho. Bem cheguei. Aqui. E eu usei ele pra cacete, ó. Ele tá quase no final. Quase no final. Não, exagerada. Eu usei ele pra cacete também. Aqui, né? E eu gosto muito dessa linha. Dessa linha e da linha... Dessa embalagenzinha, né? As duas linhas. Senta Cremosa com a Matte com essa embalagem. São boas. Eles... Na Kiko é difícil. Aqui tem batons que são ótimos. E tem batons que são horrorosos. Tem que realmente testar. Principalmente quando eles fazem promoção de dois e pouco. O batom... Eles tem um gosto de cera. Tem cheiro de cera. Não tem... É seco. Nossa. Mas essa linha aqui, eu nunca tive problema com eles. E de vez em quando eles fazem promoção com ela também. Deixa eu ver. E agora os últimos dois produtos. Graças a Deus. É... Isso aqui eu descobri no... No final do ano. Que é esses... Velvet Matte. Não. Não me chama de Velvet Matte. Eles chamam Intense Velvet Lip Pencil. Da Maybelline Color Drama. Que é um matte acetinado. Super bom de usar. E essa cor aqui é uma cor nova. Também um mood bem usável pro meu tom de pele. Deixa eu fazer aqui um só. Aqui em cima. Super usável pra mim. E é um... E é um... Um... Um batom matte. Que não resseca a pele. Super legal de usar. E esse aqui é um vinho super lindo. Aqui. E por ele ser, por exemplo, essa cor escura aqui. Por ele ser em forma de... De lápis é fácil de você... De você contornar a boca sem ter que usar... Sem ter que usar lápis delineador, né? Com essa cor aqui eu uso, porque ela é muito escura. Mas com a clarinha, por exemplo, eu posso aplicar sem usar... Sem usar delineador pros lápis. Ui! Tá quase caindo. Bom, gente. Eu acho que foi isso. Eu não gosto de usar lip gloss. Então, vocês não vão ver os prediletos de lip gloss. Porque é um produto que eu não uso. Eu não suporto. Porque a minha pele... Porque a minha boca fica grudenta. E é isso. Esses são os batons prediletos do ano de 2014. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!